O zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe disputa a sua quarta Copa do Mundo por Portugal. E o que muita gente se pergunta é por que o defensor natural de Maceió em Alagoas não jogou pela seleção brasileira. A verdade é que Pepe jamais disputou uma partida sequer pelo Brasil. Incluindo as categorias de base. O zagueirão optou por defender as cores de Portugal. Após passar pelas categorias de base do Corinthians de Alagoas, Pepe se mudou para Portugal em 2001, quando tinha apenas 17 anos. Ele começou no marítimo e ganhou notoriedade no Porto a partir de 2004. Quando completou 6 anos de residência em Portugal, ele pôde optar pela nacionalidade portuguesa e foi convocado pela primeira vez em 2007. Pepe se sagrou campeão da Eurocopa em 2016 e da Liga das Nações em 2019. A opção por defender o país europeu em vez do Brasil nunca significou um arrependimento para o zagueiro. Curiosamente, Pepe ficou perto de vestir a camisa da seleção brasileira. É, o zagueiro chegou a ser pré-convocado para defender a seleção sub-20. Mas, por algum motivo, o nome dele não apareceu na convocação oficial. No Mundial do Catar, Pepe se tornou o terceiro jogador de linha mais velho a atuar na história da Copa do Mundo. E com o gol marcado contra a Suíça pelas oitavas de final, ele também se tornou o segundo mais velho a marcar no Mundial, com 39 anos e 9 meses. E com o gol marcado contra o pão 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 mar